Fica de 4 olhando pra trás Rebola e senta no pau Rebola e senta no pau Senta no pau Senta no pau Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Vai, fica de cica de quatro, que eu vou te empurrando lá dentro Disfissucando, cano, 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 cano lá dentro Vou te empurrando, cano, cano, cano lá dentro Ela rebola e senta no pau Brica por cima da pica, vai tomando, tomando, tomando Toma no vadia, vai tomando, toma no, 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 O DJ Deivão vai te pegar gostosa O DH aqui tá tocando Isso é Mandelão Fica de quatro olhando pra trás Rebola e senta no palco Rebola e senta no palco Fica de quatro 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 Eu vou te empurrando lá dentro Desfissucando Socando Socando Lá dentro Vou te empurrando Rando Rando Ela rebola e senta no palco Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Tentando 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 Fica de quatro Tentando 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 O DJ Deivão vai te pegar gostosa O DH aqui tá tocando Isso é Mandelão Isso é Mandelão Tentando 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 Tentando